Veja nesta edição. Cidade de Belém possui cerca de 650 pontos de alagamento. Região metropolitana terá central de regulação unificada de leitos hospitalares. Radares da BR-316 entram em operação a partir de hoje. Audiência pública com trabalhadores em educação no Pará definem os rumos da categoria. Podas de árvores evitam acidentes neste período de chuvas. As dicas para o seu final de semana na agenda cultural. E o bate-papo musical com cantor e compositor paraense Pedrinho Calado. Hoje é sexta-feira, 25 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos a edição desta sexta-feira falando sobre os transtornos causados pelas chuvas em Belém. Os alagamentos trazem problemas para os moradores de alguns pontos da capital paraense. A Secretaria Municipal de Saneamento identificou 650 pontos de alagamentos e anunciou as ações para minimizar o problema. Nossa equipe de reportagem foi conhecer de perto como vivem os moradores em um desses pontos. A reportagem é de Patrícia Nascimento e Rodovã Sarmento. Dona Raimunda mora à beira do canal da Vileta há mais de 27 anos. O testemunho é de quem vive com muitos desafios. A Vileta não seca. É o tempo todo cheio. Quando é de manhã a gente sai para a feira e para a igreja com água certa por aqui. Nossos filhos não podem sair para brincar. É muito carapanã, muito rato, muito imundice mesmo. E aí a água é assim, uma água como você está vendo imundo, né? Uma imundice. Desse canal sai tudinho, é lama, é tudo que imundice sai. Então nós queremos que o nosso governo, nosso prefeito, faça alguma coisa pela gente. De acordo com a Cezan, resolver esse problema depende de obras que reestruturem as principais bacias hidrográficas de Belém, como Tucunduba, Estrada Nova e Una. Vamos intensificar as turmas de limpeza, tanto de bueiro e de galeria, para que rapidamente esse alagamento suma. Agora existem aqueles pontos críticos, que a gente chama, né? Que não depende só da limpeza, né? Depende dos canais, que eles encontram-se bastante também com problemas de sujeira, sujo, acúmulo de capim, mato. Então nós estamos com equipes lá. Se você percorrer, você vai ver equipes, e essas equipes, elas vão ficar durante os três meses críticos. A Cezan identificou 700 pontos de acúmulo de lixo em Belém, o que, segundo a Secretaria, contribui para os alagamentos. A previsão é de que, com as ações de saneamento, que devem se estender até o mês de abril, algumas horas após a chuva, o nível da água em ruas e canais, como este, já tenha diminuído. Vai ser realmente um trabalho onde vai alagar, mas rapidamente vai escoar. Porque todo o lixo está sendo retirado. Nós estamos documentando e as equipes estão lá. E vão ficar durante os três meses, dentro do inverno, rigoroso. A coleta regular de lixo também é um desafio para a comunidade do local. São três dias de lixo. Só que a gente coloca aqui no concreto. Quando está muito cheio, os pessoal andam no concreto. Aí não tem onde botar o pé chuta. Aí vai caindo para dentro do canal a sacola. Quando o carro do lixo passa, que está muito cheio, ele escolhe o lado que está mais seco. Aí passa pelo lado que está seco, para o outro lado que não passa e fica o lixo. E daí para onde vai? Para o meio da rua e para o canal. A garantia de infraestrutura, saneamento, saúde e educação é dever do poder público. A consciência ambiental é dever de todos. Por aqui, a indignação e o desejo de mudança são sentimentos coletivos. Há uns 20 anos que a gente sofre. Sofre com esse alagamento aqui na rua. Quando dá uma chuva, eu que tenho 1,59m de altura, dá quase na coxa. Vamos aguardar. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou o percentual do desconto que será aplicado às contas de energia elétrica em todo o país. No Pará, o desconto ficou em 18,83%. Segundo a ANEL, a nova tarifa já começou a valer desde ontem. E alguns consumidores já poderão perceber parte da redução em fevereiro, de acordo com a data de vencimento da fatura. E a partir de 25 de fevereiro, todas as contas já terão a tarifa reduzida. As autoridades públicas de saúde possuem a responsabilidade de encaminhar a um leito disponível pacientes para internação ou para transferência de hospitais. Esse trabalho é feito por meio de uma central de regulação de leitos. Ela permite aos gestores a visualização das vagas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Agora, a região metropolitana de Belém terá uma central de regulação unificada, que será gerenciada pela Secretaria Estadual de Saúde. A gestora da SESPA diz que a decisão de criar uma central de regulação unificada de leitos hospitalares foi tomada pelo secretário de Saúde do Estado, Hélio Franco, e secretários municipais de saúde de Belém e Ananideua. A central única tem a finalidade de permitir aos gestores a visualização dos leitos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Depende da celeridade dos secretários municipais de saúde. A SESPA já providenciou o prédio, está providenciando os equipamentos, e no caso, os gestores municipais precisam treinar os seus técnicos no sentido de efetivamente irem para a central, todos juntos. A central de regulação unificada deve contar com profissionais da SESPA e das secretarias municipais, agilizando o encaminhamento de pacientes que aguardam internação ou transferência. É uma integração entre esses três municípios que concentram 80% dos leitos de média e alta complexidade do Estado do Pará. Funciona com a conexão através do sistema de regulação online, onde todos os municípios do Estado colocam neste sistema a sua oferta de leitos ambulatório, exames especializados, no sentido de dar celeridade e enxergar mais rápido essa oferta para evitar a vinda e ida de pacientes a hospitais que não têm leitos. Os trabalhos da central unificada irão começar no Hospital Metropolitano. A ideia é identificar problemas de superlotação no lugar. Porque concentra o maior número de leitos, cerca de 80% estão aqui na região metropolitana. A Universidade Estadual do Pará abriu inscrições para o Programa de Especialização em Enfermagem Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, CTI e Terapia Oncológica. O prazo é até o dia 6 de fevereiro. A pós-graduação é uma parceria da UEPA com o Hospital Filoiola e oferece 12 vagas em regime de tempo integral. O programa tem como objetivo treinar graduandos nos serviços prioritariamente dentro do hospital para o desenvolvimento de práticas humanizadas. O edital completo já está disponível no site da UEPA www.uepa.br. As inscrições poderão ser feitas na divisão de ensino e extensão no Hospital Filoiola. O Inmetro do Pará realizou uma vistoria nos radares da BR-316 e 010. O trabalho busca garantir a precisão na fiscalização e o direito dos motoristas. Alguns radares começaram a funcionar a partir de hoje. 52 radares foram instalados no trecho que vai da saída de Belém até o município de Dom Eliseu, compreendendo as BR-316 e 010. Para garantir a qualidade dos equipamentos, o Inmetro do Pará realiza um trabalho de vistoria. Para você ter uma ideia, nós estamos fiscalizando, vistoriando esses radares e as faixas que ficam nele com os sensores. A vistoria que nós fazemos é para poder aprovar. Se o radar marcar 80 quilômetros, o seu carro tem que estar com 80 quilômetros. Você não pode estar com 60 quilômetros, por exemplo, e o radar resistir a 80. A fiscalização começou no dia 22 de janeiro e tem duração de 30 dias. A ideia é garantir a precisão dos equipamentos e o direito dos condutores de veículos. O Inmetro faz a segurança nessa relação de consumidor na sociedade para poder você estar com certeza que ali você trafega com uma velocidade obrigatória e aquela velocidade realmente vai ser registrada certa lá no radar. Três radares já foram vistoriados pelo órgão e não apresentaram irregularidades. Mas caso sejam encontradas inadequações nos equipamentos, haverá uma interdição do radar, um prazo para conserto e nova fiscalização do Inmetro. Nós passamos 10 vezes em cada faixa que tem um sensor. E as 10 vezes o nosso equipamento interno do carro tem que estar com a precisão com o que está registrado no radar. Caso contrário, nós notificamos e interditamos esse radar. Ele tem que ir à oficina reparadora que seja acreditada pelo Inmetro. Aí depois nós voltamos para fazer a fiscalização de novo. A partir de 1º de fevereiro, a comercialização do álcool líquido com graduação acima de 50 graus para uso doméstico será proibida. Só será permitida a venda do produto em forma de gel, que é considerado o mais seguro. O álcool líquido oferece mais riscos de acidentes por queimaduras e por ingestão. Em 2002, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a fabricação e a comercialização do produto. Mas a Justiça suspendeu a determinação. Em 2012, a Justiça Federal derrubou a suspensão e deu até o dia 31 de janeiro para a indústria se adequar à nova forma. Caso a decisão não seja respeitada, o produto deverá ser recolhido. Ainda cabe recurso à decisão da Justiça. Aconteceu nesta manhã a primeira audiência deste ano para tratar de assuntos importantes de interesse de todos os trabalhadores em educação no Pará. Quem tem mais detalhes é o repórter Ivaldo Souza. E esse primeiro encontro dos professores do Estado com o governador Simão Jatene aconteceu agora há pouco na Secretaria Executiva de Educação. Para falar mais sobre este assunto, a meu lado está o José Matheus Ferreira, que é coordenador-geral do Sintep, Sindicato de Trabalhadores em Educação Pública aqui do Pará. Quais as reivindicações feitas nessa primeira audiência? Olha, nós temos reivindicações que elas têm acompanhado ao longo dos últimos anos, com certeza também do próprio governo Jatene. São ainda regulamentações pendentes do nosso plano de carreira e remuneração aprovado em 2010. Dentre esses pontos a gente destaca a questão da regulamentação das aulas suplementares, da nossa lotação por jornada de trabalho, que era afirmar que o Estado do Pará é o único Estado onde o professor não tem dentro da sua jornada de trabalho um tempo destinado à oratividade, ou seja, um tempo que ele possa planejar as suas aulas, avaliar as avaliações dos alunos, fazer o planejamento coletivo junto com os demais educadores. E, dentre outros pontos, a carreira dos funcionários de escola. Então nós temos esses pontos, esse primeiro encontro foi momento da gente externar as nossas reivindicações que o governo do Estado já conhece e a gente espera que o governo possa, de fato, responder as nossas reivindicações, não só respondendo negativamente, mas que possa atender as nossas reivindicações. Professor, o que é o PCCR, Unificado dos Trabalhadores em Educação? É, plano de cargo, carreira e remuneração. É onde o legisla todas as vantagens, remuneração, condições de trabalho, jornada de trabalho dos trabalhadores em educação pública do Pará. Bom, e nesse primeiro encontro, qual foi as suas expectativas? Olha, a avaliação é que o processo de negociação está começando. Um ponto já foi superado, que foi o pagamento do piso, que nós tivemos problema no passado. Talvez pelo percentual de menos de 8%, o Estado não teve dificuldade de pagar ainda em janeiro, que é o que foi afirmado pelo governo do Estado. Mas existem outros pontos que dizem respeito às reivindicações dos trabalhadores, não só as nossas reivindicações, mas também com relação à qualidade da educação no Estado. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que hoje existem cerca de 18 mil pessoas entre professores do Estado e trabalhadores em educação, sindicalizados aqui no Sintep. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Uma notícia do Acre. O governo do Estado prorrogou até o dia 30 de janeiro de 2013 o prazo para envio da documentação referente à consulta pública de avaliação ambiental e social do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre. Toda a documentação para consulta pública está disponível no portal ac.gov.br. E você acompanha ainda nesta edição. Podas de árvores evitam acidentes neste período de chuvas. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com cantor e compositor paraense Pedrinho Calado. Um terreno na Avenida João Paulo II, em Belém, foi ocupado por 33 famílias desde a última sexta-feira. A área fica nos fundos da Superintendência do Ministério da Agricultura. Os moradores limparam o terreno e dividiram em lotes para iniciar a construção de casas de madeira. Para os ocupantes, o terreno não tinha proprietário, mas a Prefeitura Municipal de Belém informou que a área pertence ao município e está destinada ao prolongamento da Avenida João Paulo II. Hoje, representantes da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos se reúnem com as famílias que ocuparam o local para comprovar a propriedade do terreno. E nesta época do ano em que as chuvas são constantes, muitas árvores tombam em Belém e em outras cidades da Amazônia. Para prevenir acidentes, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza diversas ações e orienta a população. Uma cidade repleta de árvores. Em Belém, existe o famoso Túnel das Mangueiras, uma paisagem que orgulha a população. São árvores antigas, centenárias e que merecem uma atenção especial. Para garantir essa atenção e a segurança da população, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza diversas ações. Sim, é feito diariamente as manutenções, as vistorias. E quando a gente faz um trabalho em grande extensão, a gente sempre tem que fazer de forma planejada, porque é um trabalho muito complexo, que envolve a celpa, envolve a setebel. Então tem todo um transtorno em relação ao trânsito, ao desligamento. Para ajudar neste trabalho e evitar transtornos com a queda das árvores, a população pode ficar atenta a algumas características. Se essa árvore tiver alguma inclinação, aparentemente fora do normal, se ela apresentar constantemente queda de galhos, se caso tiver algum vazamento próximo das suas raízes, a gente até solicita que o munícipe faça essa denúncia junto à nossa SEMA. As pessoas podem procurar a SEMA em casos de denúncias sobre envenenamento, por exemplo, ou para agendar o trabalho da Secretaria. O munícipe tem que fazer a solicitação aqui, ele tem que vir na sede e dar entrada no protocolo e fazer o seu pedido. Agora, quando ele quer solicitar informações, ele pode entrar em contato conosco no número 30398100, para que a gente forneça mais informações acerca do que ele quer. A gente faz a vistoria, onde é emitido um laudo, e através desse laudo, a gente faz a constatação de que forma foi feito esse crime e aí as medidas necessárias serão tomadas. Muitas pessoas, por algum incômodo, realizam a poda das árvores por conta própria, mas isso é muito perigoso. Aqui em Belém, 90% das árvores passa pela rede de energia elétrica. Então, ele não pode fazer sequer qualquer intervenção, ele tem que se dirigir e pedir esse serviço, porque ele está correndo risco. A maioria das nossas árvores estão com intervenção de rede. Então, muitas vezes o munícipe faz a poda indevida, mas não tem ideia do risco que está correndo. A mineradora Vale recebeu autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior para oferecer mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais em regiões tropicais. O curso será ministrado pelo Instituto Tecnológico Vale. Na primeira turma, que começará em maio, dez vagas serão reservadas para os funcionários da empresa e dez serão abertas a outros profissionais. O curso ocorrerá em Belém. O edital do mestrado será lançado em fevereiro. Acompanhe agora as dicas para o nosso final de semana na Agenda Cultural. A Tropicália de Gilberto Gil e Caetano será o repertório de show dos artistas locais Joelma Cláudia, Renato Torres e Olivar Barreto. Com músicas que marcam o movimento musical, a apresentação será neste sábado, na Estação das Docas, a partir das oito horas da noite. A entrada é franca. O filme Conspiração do Silêncio, de 1945, conta a história de um idoso que chega a um vilarejo cheio de segredos, onde os habitantes tentam esconder um passado misterioso. Em exibição, às quatro horas da tarde deste sábado, na sessão cult do Cine Liber Luchardo. A entrada é franca. O espetáculo A Lenda de Issun Bolshi traz um pouco da cultura japonesa a Belém. O grupo Yui Soran contará a história através de danças e músicas típicas do Japão. Serão duas sessões no sábado e no domingo, no Teatro Cláudio Barradas, sempre às oito horas da noite. Ingressos na bilheteria do local, com meia entrada para estudantes. A cidade de Castanhal completa 81 anos na próxima segunda-feira, dia 28. Para marcar a data, haverá uma vasta programação que teve início ontem à noite, com o lançamento da exposição fotográfica Memórias da História de Castanhal. A programação inclui ainda shows gratuitos neste domingo, a partir das 20 horas, na Praça da Estrela. Passeios ciclísticos, show gospel e outras atividades especiais também acontecerão nesses dias. O nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor paraense Pedrinho Calado. Com trabalhos que sempre procuram valorizar os ritmos do Pará, o artista tem shows neste final de semana em Belém e um novo CD a caminho. O bate-papo musical de hoje é com o músico paraense Pedrinho Calado. Ele está com um novo projeto que se chama Música na Rede é Peixe. Não é isso, Pedrinho? E o que é esse projeto? É um conjunto de shows que tu vai realizar. Como é que vai funcionar isso? Pois é, esse é um projeto que já começou no ano passado. Quer dizer, já tem um projeto de uns dois anos, mais ou menos. Que aí é fazer o trabalho do CD, que eu vou começar a gravar agora, inclusive. esse semestre ainda. E colocar para download, downloadar as músicas e fazer com que as pessoas possam ter acesso. Enfim, e vai ser essa identidade do trabalho que a gente vai fazendo, já está fazendo, né? Que tem a matriz do carimbó misturado com todas essas expressões de identidade, dando essa cara relativamente nova com os sons, com as misturas, né? É Lucindo cantando, Lucindo chegou lá no céu, Lucindo chegou lá no céu, pensavam que ele descansou, pensavam que ele descansou, e nem tirou seu chapéu e disse... Que negócio é isso aí, rapaz? É carimbó nosso senhor. Agora, como tu falaste, o carimbó é um dos ritmos paraenses que dá base para o teu trabalho, né? E como é que vai ser esse CD? Quais são os tipos de música? Quais são as temáticas que tu estás trabalhando nesse novo trabalho? Eu sempre falo que ele começa já um pouquinho mais acelerado, que existe uma tendência da música, está acelerando um pouquinho mais. E aí tem o carimbó, acho que talvez seja uma matriz, aí tem as guitarradas, as lambadas, os merengues, as misturas, os gambás, que é uma expressão de identidade, que eu fiz um trabalho, fiz inclusive um documentário sobre agora, lancei ano passado, né? E aí a gente vai misturar todos esses elementos, essas células musicais dessa tradição e trazer assim para perto, um pouquinho mais para a atualidade, dando esse olhar das baterias, das programações, das guitarras e por aí, misturando sempre. Meu cofre de carimbó, tatufado de notas de banjo Eu não acompanho só, gato, frases de um anjo Meu cofre de carimbó, tatufado de notas de banjo Eu não acompanho só, gato, frases de um anjo Agora, você vive da música, né? A música é a tua profissão. Quando é que ela se tornou a tua profissão? Como é que tu entendes esse aspecto na tua vida? Pois é, eu já toco há mais de 20 anos, né? Tocar, começar a aprender, uns 25 anos, mas eu acredito assim, ao certo, eu não sei. Eu não sei quando me torno profissional, não tenho um marco, mas eu acho que profissionalmente, digamos, uns 20 anos Já que está tocando profissionalmente, já está ganhando algum dinheiro com isso E a gente trabalha assim, por vários caminhos, desde trilha sonora, gente Enfim, a gente grava, produz, canta e faz assim toda essa dinâmica, toda essa cadeia da música A gente se apropria para a sobrevivência e viver feliz, porque a música, ela é incrível Tu pode estar até não ganhando nada, às vezes, mas tu está sendo feliz Música na rede é peixe, peixe na rede é arrastão Tô lourdeando o quindete, botei e botei a canção Música na rede é peixe, peixe na rede é arrastão Música na rede é peixe, peixe na rede é arrastão Música na rede é peixe, peixe na rede é arrastão Agora, esse final de semana, você tem aí alguns shows que vão acontecer aqui em Belém Eu queria que você convidasse as pessoas a participarem, a assistirem o teu show É, povo da TV Nazaré e todo o povo do Pará A gente vai estar agora, sexta-feira no Boiunas e domingo no Curembloco Fazendo domingo à tarde no Bar Pai D'Égua E sexta no Boiunas, espaço cultural na Pariquis Para a gente fazer um som para vocês lá Tá certo, muito obrigada Pedrinho pela tua entrevista, pela tua participação E você que quer assistir as matérias que foram exibidas hoje no Nazaré Notícias Você pode entrar na nossa página no Facebook ou no site da Fundação Nazaré O Nazaré Notícias fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira A gente fica agora com mais música de Pedrinho Calado Música na rede é peixe, peixe na rede é arrastão Tudo tá embaralhado com um chip e um chipaia Com um quilombo de lado no longo de lugar Música na rede é peixe, peixe na rede é arrastão Donor de ando e peixe, panguei e bonaia a canção Música na rede é peixe, peixe na rede é arrastão